TV Santa Catarina, quatro anos levando a notícia para a população de Pontes de Lacerda e região. Aí pessoal, aqui é Michel Teló, tô aqui junto com vocês na TV Santa Catarina, canal 12. Beijo, turma. Oi gente, eu sou o Eduardo Costa e eu também tô aqui ligado na TV Santa Catarina, canal 12. Fique ligado. TV Santa Catarina, canal 12. Compromisso com o povo.